E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos conversar sobre os resultados do Prêmio Ludopedia. Eu, mais o Eduardo Felipe, do Jogada Histórica, fomos lá na página do Ludopedia, onde está o resultado final dos melhores de 2021, e fomos analisando categoria por categoria, desde os jogos até os criadores de conteúdo. Eu dividi em partes, porque ficou quase duas horas a live, então eu vou dividir em vários pedacinhos de 20 minutos com os temas dos jogos, quais foram as categorias de criação de conteúdo que a gente trocou a ideia, enfim, vai estar tudo aí na descrição. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, agora você tem duas formas de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Aquela já tradicional via PicPay, onde você procura por Aftermath e IBGE, escolhe qualquer um dos três planos e já ajuda a gente absurdamente. E a outra é pelo LivePix, onde você pode fazer um Pix direto pro Aftermath sem expor seus dados, cara. É tranquilinho, você segue lá o mesmo padrão de 10, 20, 30 reais pra poder participar dos sorteios mensais de quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então escolhe sua plataforma e fortalece a gente. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, que tá inaugurando um espaço físico em Porto Alegre. Você pode comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há Turnos, que recentemente lançou uma coleção nova e irada das bolsas dela, e ó, eu sorteio uma bolsa todo mês pra quem apoia o canal via PicPay ou LivePix. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jogê da Confiança. Partiu, que prêmio Ludopédia foi esse, hein? Jogo Família foi o que eu apresentei, Jogo Família do Júri, beleza? Aí tem Ilha dos Gatos, Calicó, Camisa 12, A Tripulação e o Homem Batata. Aqui, por mais que não seja de designer nacional, é o designer nacional bombando aqui. São três... Não, não, não é um só. Só o Camisa 12 é o designer nacional. Então você tem o Rodrigo chegando no meio dos gringos, tá? Eu tenho certeza que aqui eu votei no Camisa 12, votei na Tripulação e votei no Homem Batata. Porque o Homem Batata eu gosto pra cacete. É uma vasazinha bem maneira. Que a Geeks Renorques, não sei porquê, não me mandou. E eu tô curtindo as fotos do Renato lá em Madrid pra ver se ele me lembra, se ele lembra de mim. E manda pra mim. O Renato hoje foi com o LPP. Porra, maluco. Eu acabei de escrever. Com aquela camisa maneirona do Vasco. Eu acabei de mandar mensagem pro... Eu comentei numa foto deles do relato. Falei, cara, nunca tive inveja de vocês. Tive inveja de vocês hoje. Porque o LPP e o Renatinho foram no jogo do Real Madrid versus o City. O LPP com a camisa do Vasco. Tem igual a bandeira da Inglaterra, né? Não. Eu torcendo pro City. Não, e o pior foi o seguinte, que eu falei, tu tá ligado? Que a cruz que tá aí é a cruz que tá no escudo do Barcelona, né? Da Cataluña, não, né? É, pois é. Porque no escudo do Barcelona tem a cruz, num dos cantos lá, que era um dos cruzadozinhos lá da parada, mano. Eu falei, meu irmão, vagabundo vai achar que tu é da Cataluña. Pior ainda do que achar que tu é da Inglaterra. Se tu é da Inglaterra tá tudo bem, mas se tu for da Cataluña, fodeu, mano. Aí ele, caralho, mano. Ele riu pra caralho. Aí eu, beleza. Eu posso falar isso porque tá eu e tu aí, a gente, Porsche aí, o mesmo time. É o único time brasileiro que tá lá no Museu do Real Madrid como um dos times mais respeitados pelo Real Madrid. Tá de bobeira? Tá de bobeira? Não tem aquele outro time lá. Não, esse aí empatou com garfo e faca hoje. Pois é. Garfo e faca e colher empatou com esse time. Esse aí eles respeitam porque já tomaram de cinco. Isso aí. Onde mostra a quantidade de votos que cada um recebeu. Nessa categoria não mostra porque isso aqui é do júri. Só mostra no voto popular. E a gente vai mostrar depois aqui e vai abrir pra vocês. A tripulação mereceu vencer porque é uma inovação absurda. Um jogo de vasa cooperativo. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, o jogo de vasa cooperativo me deu um gatilho de querer conhecer isso absurdamente. Muito. Não foi pouco, não. Eu queria muito conhecer. Eu queria muito entender como um jogo de vasa seria cooperativo. E eles entregaram uma prada sensacional. Não joguei fisicamente, joguei a versão do BGA. E quem acompanhou as lives na época viu que a gente não conseguia jogar uma partida só. A gente foi jogando várias. Quando a gente foi ver, já tinha 30, 40 partidas jogadas. Sacou? Era muito maneiro. Era muito maneiro. E ganhou o espio, né, cara? Ganhou o espio também. Tirou o prêmio do cartógrafo, né, cara? Tirou o prêmio do cartógrafo. A gente teria que odiar a tripulação porque tirou o prêmio do cartógrafo. Mas não tem como, porque o jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom. Sacou? Agora, eu fico numa parada. Eu joguei o Calico, joguei o Ilha dos Gatos. Eu não acho eles tão family, não, cara. O Calico, inclusive, queima a mufa um pouquinho, cara. E o Calico, ele tem um problema. Que eu, pra você identificar os patterns, né, vai dobrando os olhos, mano. Pois é. Porque você tem um mundo de patterns igual, só muda a cor. E a cor com planetas muito próximas. Então, tu fica assim, caralho, o que que é isso? Isso é roxo, é azul, é verde, onde que encaixa e tal? Não sei o que. A China não é um family, não, né? É, mas é aquela que a gente falou, né? Pra pular do family, só se for pro expert. É. Aí você botou gatinho fofinho, meu irmão. Um abraço. É. Vai ficar nisso aí e tal, não sei o que. Mas a tripulação tá muito bem entregue no jogo família geral. Aí vem o jogo família designer nacional. Tá muito merecedor, né? Mas, tipo assim, essa categoria, a gente podia botar jogo família Rodrigo Rego, né? O Rodrigo Rego, exatamente. Essa é a categoria jogo família Rodrigo Rego. A categoria Rodrigo Rego. Categoria Rodrigo Rego. O maior jogo do Rodrigo Rego. Porque, meu irmão, é top variedades Rodrigo Rego e Leandro Pires. Paper Town, Rodrigo Rego. Peaky Blinders do Macri. Pet do Macri. E camisa 12, Rodrigo Rego. Ou seja, foi um embate Rodrigo Rego versus Macri. Versus Macri. Exatamente. A escola antiga com a nova geração aí, né? Se bem que o Rodrigo também já é bem antigo, só começou a aparecer agora. Mas, enfim, eu me lembro que, obviamente, eu votei no camisa 12, no paper Town e no e-top. Eu fiquei na dúvida de botar o Peaky Blinders no lugar do e-top ou não. Até pra te fazer aquilo lá, botou todos os jogos do amigo dele. Fazer o quê? O cara ainda é vascaíno, mano. É corporativismo triplo aqui, tá? Mas por que que eu coloquei... Aí é mais uma justificativa de voto minha do que alguma explicação técnica de jogo. Por que que eu coloquei o e-top no lugar do Peaky Blinders, tá? O e-top, ele despertou numa galera algo que eu nunca tinha visto. Talvez eu tenha visto algo parecido lá quando lançou o Pablo. Você lembra do Pablo? Lembro. O jogo de cantar musiquinha? Sim, sim. O Pablo, ele fez pessoas que eu nunca tinha visto falar de jogo de tabuleiro. Falar de jogo de tabuleiro. E o e-top é a mesma coisa. Ó, botaram aqui no chat. O Peaky Blinders, ele fica na mesma situação do Car de Anarok. Ele fica num limbo ali. O Peaky Blinders também nem é uma prata tão família assim, né? Tem que fazer os cumbinhos ali, juntar as paradinhas. Ele pode ser um pouquinho mais elaborado. E é um jogo de franquia, né, cara? De uma série, assim. Você tem os poderzinhos ali, né? De cada... Os poderes... Gente, assimétricos. Cara, isso é a mesma palavra mesmo. Tem os poderes assimétricos. Talvez não seja tão palatável familiarmente falando. Então ele ficaria num limbo entre o Family e o Expert também. Mas, enfim. O meu terceiro voto foi no e-top. Porque, no ano novo, às sete horas da manhã, depois de todo mundo beber e comer a noite inteira, uma amiga minha vira pra mim, a gente sentada assim, já comendo de novo ali, né? Pegando as sobras da ceia, comendo e tal, trocando ideia. Ela acende o cigarro, olha pra minha cara. Os dez bichos ameaçados de extinção no Brasil. É top, valendo. Caraca, ela mandou um e-top do nada. Sem carta, sem nada. E a gente começou a falar ali e foi sensacional. Então, do nada, surgiu o e-top na mesa. Então, eu acho que o e-top, ele vem pro mercado pra pegar essa galera, que não é tão gamer assim, sacou? E abraçar. E difundir ainda mais as coisas, tornar ele mais popular. Então, eu botei ele no lugar. Deu camisa 12, que, porra, era o meu preferidaço. E pepertão é fazer cidadezinha, né? Eu sou arquiteto, tem que ser o pepertão. Vou ter como vencer. Então, eu acho que o camisa 12 tá muito bem entregue, né? Tá muito bem entregue, sacou? Jogo infantil. Corrida de canetas, Dinofan, Carcassone Jr., Floresta Encantada e Arquimedes. Deu Carcassone Jr. Eu não votei no Carcassone Jr. Mito. Votei. Votei ou não votei? Esse Dinofan é aquele do Eduardo? Se for do Eduardo, eu votei nele. Não, acho que não é, não. Ah, não, é de outro cara. O Eduardo é o... Acho que é o Dino... É o da Grock. Esse eu não joguei. Esse é o Dinofan. É o Dinofan, né? O Dinofan eu não joguei. Então, os meus votos foram... Arquimedes, Floresta Encantada e Carcassone Jr. Porque o Corrida de Canetas e o Dinofan eu não joguei. Então, realmente, eu não conheci esses jogos. Eu não podia vencer. Mas eu não votei no Carcassone Jr. em primeiro. Acho que eu votei no Arquimedes. O Eduardo, Dinofan também não. Não, esqueci qual é o dedo. Dinoscape. Dinoscape. Isso aí. Grande jogo do Peaky Blinders. Peaky Blinders fica na mesma situação. Garfar o... Ah, o Romulo botou aqui. Garfar o cartófos. Garfar o cartófos. Até hoje eu não sei como o E-Top ninguém fez antes. Tá vendo, cara? Às vezes, tu vê uma galera viajando aí, cara. Ah, tô fazendo um jogo de combate entre raças com 14 raças assimétricas. Ó, às vezes é um simplinho, um simplinho, né, cara? O E-Top já tem aí, ó. É simples, cara. E-Top é simplisaço. Eu acho que eu não posso nem falar isso, mas já tem um monte de expansão pro E-Top pronto aí. É só imprimir e lançar no mercado. Porra. Não sei se você podia falar, mas falei. E eu vou te falar. Isso me lembra, isso que você falou me lembra quando lançou o Codenames. Um camarada nosso que jogava lá no Espoleto, na época que lançou o Codenames, ele ficou puto com o jogo. Ele falou assim, caraca, o jogo, mano, é um jogo que qualquer um podia ter inventado, porque ele é muito simples, cara. E foi isso, cara. A mesma coisa o E-Top, cara. Por que eu não pensei nisso antes, né? É, por que eu não pensei nisso antes, entendeu? Né? Então, eu vou ser bem sincero aqui. O Carcaçom de Júnior é mais uma franquia grande. Eu acho que ele ficaria melhor entregue nos outros aqui, nos outros aqui. O Corrida de Canetas também é bem bacaninha, que eu só ouço pessoas falarem bem, não joguei, mas ouço as pessoas falarem bem também. Talvez o Carcaçom de Júnior não merecesse, mas ele é uma franquia grande, né? Com nome grande, então ele acaba chamando a atenção da galera aí na hora de votar. Jogo Infantil Design Nacional, Corrida de Canetas, Dragões e Guardiões da Memória, Monta Monstros, Floresta Encantada, Os Três Porquinhos. Deu Floresta Encantada, né? Deu Floresta Encantada. Que é um rebuild, né? Do Halaban, que deu uma melhorada no jogo aí. Na década de 80 ou 90, né? É um jogo bem das antigas mesmo, muito bom. Bem das antigas mesmo. Muito bom isso aí. Agora... O tal Floresta Encantada, o Arquimedes, na editora, que lançou ano passado, né? Ele surgiu ano passado, né? Sim, sim, sim. Foi esse que teve o probleminha? Qual foi o que teve o probleminha lá que o maluco chorou? Foi o Floresta Encantada, não, acho que não. É porque agora aqui já vai entrar no voto do público, né? Vai entrar no voto do público. Qual foi o... O teu irmão que reclamou aí que o dele não ganhou? Ah! Espera, espera aí. Eu quero saber qual foi. Deixa eu ver aqui. É, acho que foi. Estou vendo... Ah, não, porque esse não está aqui. O jogo que ele fez não está aqui. É, o jogo dele não está aí, não está aí. Não está aqui. Não está aqui. Então, acho que foi no júri popular. Então, ele ficou puto com o júri, com o povo. Eu pensei que ele ia falar que os jurados foram influenciados. Receberam propina. É, receberam propina e tal, mas não foi com a gente, não. Agora, o voto do público. Esse voto do público já é a galera votando, né? Sim. Já é a galera votando. Botando aí, no mercado. Vou até abrir aqui também. Então, ó, jogo expert. Venceu o Brasil. Aí está aqui... Aqui, acho que ele fala aqui, ó. Jogo expansão. Jogo expert, design nacional, voto popular. Mas aqui está a primeira fase... Ó, é... Voto popular, Brasil. Isso. 1.335, Arnac, 988. É verdel ou não entra na minha cabeça? Eu não consigo. É verdel. É verdel. É a árvore de papelão de maior sucesso do board game, né? Porque não faz sentido. É verdel, jogo expert, 750. Isso aqui é só por causa de árvore de papelão. É verdel. É verdel não tem cacife nem para ser sétimo. Nem para ser top 5 disso aqui. Sacou? Mas, cara, eu participo de alguns grupos aí no WhatsApp. O jogo é para a galera falar muito. É ser muito hypado, cara. Cara, por causa de um efeito de bolo, mané. É, por causa da árvore. Porque tem um efeito de bolo, cara. É bizarro. E o Evandro botou aqui. E da árvore que não serve para nada. Serve para nada, mané. A árvore só atrapalha, mané. Pois é. Caraca, o Everdell... Ah, é um jogo... É um jogo mais vendido por causa de um efeito de tabuleiro. Um efeito de bolo. Tu pega aquela paradinha ali, bota na mesa, bota os cupcakes ali em cima. Vai ficar lindo, mané. Bota docinho. Bota docinho. Brigadeirinho na de baixo. Porra, o cajuzinho, o cajuzinho. Beijinho, cajuzinho, assim. Ó, beijinho sem cravo. Porque cravo... Vai botar aquele beijinho de coco. Porra, cara. Porra, cajuzinho. Arruma. Se o tema da tua festa for, sei lá, Ewoks... Ou, sei lá... Botar um bim-chim pendurado ali, né? Não. Não faz o menor sentido. Você sacará. A gente chega à conclusão que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, mané. Pois é. Porque 748 votos no Everdell, por causa de uma árvore de papelão, na moral, né? É bizarro, é bizarro. Caralho. Meu irmão, aquele ali é pra tu fazer enfeite de festa infantil, botar uns brigadeirinhos ali em cima. Só serve pra isso, né? Eu tô doido pra arrumar um Everdell e botar uns brigadeirinhos em cima pra fazer uma foto, né? A única utilidade da... Barragem, beleza, merece aí. E o Clash of Country chegou, hein? Chegou. 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 É verdade. É 508 pontos, ó. Colado ali com barragem, ali. Coladinho, cara. Mas é aquela parada, né? O jogo que saiu mais ou menos lá pro fim do ano. E ainda conseguiu chegar ali nos votos populares. Difícil acesso o jogo. Sacou, então... Jogo difícil acesso. Jogo caro, né? Beleza. Que bom que os top 2 ali é Brasil e Ruínas Perdidas. Beleza? Sim. Foi bom. O próximo jogo é Expert Designers Nacional, Brasil Imperial, Arena Contest, Cosmos, Arteiro do Khan e War, Game of Thrones. O War, Game of Thrones é curioso, né? Pois é. Ele aparecer aí, né? Ele aparecer aí é bem curioso, né? Pois é, mas pelo que eu andei vendo... Será que ele não tinha um quinto pra entrar? Aí veio. Vamos ver como é que ficam os votos. Vai falando aí. Vai falando aí que eu vou procurar. Ele não é 100% a mecânica do War, sacou? Ele é muito mudado. Pelo que eu ouvi falar, eu não joguei, né? Entendi. Acho que foi o Romir que até comentou isso. A mecânica dele é bem diferente da mecânica do War, sacou? Mano. Eu acho que por isso que... Eu acho que entrou aí. E o tema também, né? Eu gosto de Game of Thrones, né? Isso aí. Vende. Game of Thrones vende. Meu irmão, aí veio o jogo Expert Design Nacional. Brasil, 1.911 pontos, cara. 1.911 pontos. 1.659 por Cosmos. Herdeiros do Khan, 570. Arena de Contas, 343. E War Game... Cara, sem sacanagem. É maior? Fez mais pontos do que a soma de todos os outros? 1.911. O Brasil? Menos... Não. 1.659. Menos 560. Menos 3.43. Menos 198, não. Não. Por 151 votos, o Brasil não fez mais votos do que a soma de todos os outros. É, cara. Só por curiosidade, tá? Cavalo, né, mano? Só por curiosidade, na primeira fase, o Brasil teve 2.020 votos. Isso aí. Tem aqui pra baixo, tem a primeira fase, né? Só por curiosidade. 2.020 votos. É. E o Cardinal Rock quase entrou, né? O War... Quase entrou, é. O Game of Thrones ficou de fora. Verdade. É, eu acho que o Cardinal Rock merecia no lugar do Game of Thrones aqui, hein? Pois é. Pois é. Merecia. Merecia. Mas, enfim, Brasil bombou, né? Brasil. Brasil esculachou. Mais do que o dobro do segundo colocado, não tinha nem o que discutir. Bizarro. O Cosmos, ele é mais pesado que o Brasil. Você aí, que tá assistindo a gente, ou no corte do YouTube, ou tá aqui na live, na Twitch, o Brasil é mais palatável do que o Cosmos. O Cosmos é um jogo mais encorpado. É um termo que às vezes as pessoas ficam meio ofendidas, mas o Cosmos não é um jogo pra todo mundo. Ele é meio punitivo, você tem que fazer opções duras, né? Você vai abrir mão de uma parada maneira pra botar uma outra parada maneira. Então, não é um jogo, assim, palatável, fácil pra todo mundo. Que, ah, vou jogar, vou curtir, vou ser feliz. Não é. O Brasil, ele é mais despojado, o que também não diminui nada nele, mas é uma outra pegada. É um jogo mais fluido, mais tranquilo e tal. Beleza? Mas tem entrega, ó. Eu fico feliz de ver o Rodrigo aqui em terceiro com Herdeiros do Khan. Um jogo que foi bombardeado aí pela crítica especialista em componentes e gramatura de cartas. Mas, enfim, tá aí, tá entregue, muito bem entregue, muito bem merecido. Vamos ver aqui no chat, ó. Eu acho que quem participou do projeto do Wargame, do Wargame, caralho, eu tô falando direto o bagulho, que o Romulo não botou dois pontos e me furiu. Participou do projeto do War, Game of Thrones, foi o VICE. Lembra dele? Do VICE não, não me lembro. Eu acho que foi esse maluco mesmo. Ó, o Macromall botou aqui, ó. Dizem que o único problema do Herdeiros do Khan são os componentes. É bom mesmo. Alguém já jogou? Pô, já jogamos direto, cara. Tem review dele lá no Aftermath. Se você puder ver, dá uma olhadinha lá, Brian. Dá uma olhadinha lá que eu falo sobre isso. Tem. E o Romulo até falou aqui, né? Que dá pra pimpar, né? Dá uma pimpada nos componentes também, né? É porque, ô Macromall, você é novo por aqui. Eu acho que a gente nunca conversou muito antes. Se bem que você já interagiu aqui. Às vezes Deus erra, ele botou um comentário muito bom aqui. Na votação lá do... Às vezes Deus erra, que botou o Everdeu. Muito bom. Às vezes... É. Se Deus fosse bom o tempo todo, ele não errava o raio, né? Acertava logo do que tinha que acertar, né? Mas o que acontece? O Herdeiros do Khan não é pra gente. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. O Herdeiros do Khan não é pra gente que tá no nicho e consome board game como nunca. O Herdeiros do Khan é pra massa, mercado de massa. Tanto que o preço dele aí chegou a R$80. É de R$80 a R$150 no máximo. Não tem como você fazer um jogo com uma porrada de componente irado e botar nesse preço, né? Pois é. Então, isso é uma parada que a galera tem que entender. A estrela vai pra pegar um mercado gigante que as editoras normais de 8W não pegam. Por exemplo, tem jogo lançamento aí que recebeu 700 cópias. Acabei de conversar com o dono da editora de tarde. Ele, ah, só veio 700 cópias desse jogo e tal, não sei o que. Ah, tranquilo, beleza. O que dá pra gente fazer e tal e vambora, sacou? Mas a estrela não vai vender 700 cópias em um jogo nem fudendo. Não vai mesmo. Só de War, a estrela vende 350 mil War por ano. De um tipo de War só. Vai pegar os outros War aí. A gente não tem editora que vende 350 mil jogos por ano. No total, no catálogo todo dela, não vende 350 mil jogos. Então, a gente tem que entender que Herdeiros do Khan é feito por uma empresa que tá focando numa outra parada que não somos nós. E a gente tem que lidar com isso. A gente tem que entender que, tipo, ela não tá preocupada com a gente. Ela não tá preocupada se a gente vai ficar puto, se o componente é isso, se o componente é aquilo, se a carta é fina. Ela tá pouco se fodendo pra gente. Ela quer atingir uma outra galera. Infelizmente. E também conseguiu um espacinho aí nessa fatia, nesse cenário novo aí, né? Entendi. Creio. A gente passa agora pro jogo Família, Geralzão, Voa do Público. Calicó, Ilha dos Gatos, A Tripulação, Canvas e Forceil. Calicó, sou meu, porque essa porra é de gato, né? A galera gosta de gato. Mas olha a diferença pro Forceil. Calicó tá aí, porque é pra dar de gato. A galera gosta de gato. Porque a tripulação, pra mim, obviamente, como eu falei lá em cima, a tripulação é muito mais jogo, sacou? O Canvas é bem maneiro. Vamos ver como é que ficou o resultado aqui. Jogo Família, né? E o Calico, o gato, o Calico, lembra o falecido Januário, que foi embora essa semana. Era o gato do meme, o gato do meme que tinha aí no Facebook. É igualzinho o Januário. Ilha dos Gatos tá aí porque tem gato. É, Ilha dos Gatos quase foi rebaixada. Não, Ilha dos Gatos caiu pra série B ano que vem, ó. Ah, eu também, né? 240 pontos. Ó, a diferença do Calicó pro Forceil foi pequenininho. Forceil merecia. E o tripulação também, ó. Eu gosto... É, mano, caralho, foi disputado, mano. 20 pontos entre os três primeiros, mano. Isso aí foi tipo final de Brasileirão disputado pelo... É, então o povo tava sabendo mesmo, né? Pelo G4, né? Na moral, o gato fez a diferença. Essa capa com essa porra desse gato fofinho, que deve ser o capeta quando tá acordado, arranhar a porra toda, cagar na casa inteira o caralho, ganhou por causa. Gato amarelo, gato amarelo é o capeta. No chat aí, quem tiver gato amarelo, diz aí se é ou não o capeta. Deve comer lasanha pra caralho, sacou? Gato amarelo é foda. O Forceil, eu só joguei a edição antiga, não joguei essa edição nova da Paper Games, preciso jogar pra ver como é que tá o material. A tripulação é o meu preferido, o canvas eu gosto muito, só que o canvas é engraçado. Maneiro o canvas, eu não joguia o canvas. O canvas eu me divirto com o único quadro que eles montam, mané. Ah, ele tem aquele lance transparente, né? Quando você monta o quadro, ele te diz o nome do quadro, sabe qual é? Maneiro, maneiro. Ah, é muito maneiro, cara, é muito maneiro, eu passo mal de rir. E Ilha dos Gatos com 240 votos, cara? Vamos botar aqui no Ver Todos, pra ver quem é que tava depois do Ilha dos Gatos. Isso aí é dos gateiros, é dos gateiros. Boa, Ilha dos Gatos, 240 votos. Ih, não abriu todos, não? Não abriu. Ou não teve mais gente votando? Ah, é terríssimo, mas não abriu, 240. Enfim, Ilha dos Gatos, curte aí a festa, tá? Não enche o saco, não. Bem, então, eu não concordo com o Calicó, é vencedor, mas enfim, né? Gato é uma praga. Pronto, amanhã eu vou estar cancelado na internet. Cancelado pelos gateiros. Amanhã vai ter um textão falando que eu não gosto do gato, muito mundo tem que matar gato. Uma coisa é eu não gostar, outra coisa é mandar matar. Vamos lá, ver a primeira fase. Caralho, o Romulo é outro patamar, né? O Romulo com o backstage aqui é sensacional. Cadê? É verdade, hein? Primeira fase, aí ó. Caraca, que merda que tá pra achar isso aqui? Jogo família, voto popular. Porra, Ludopédia, tem ordenar não no Excel de vocês? Jogo família, primeira fase. O Seven Wonders ficou na frente. Primeira fase, jogo família. Ah, nem fudendo. Seven Wonders, Calico, Tripulação, Canvas, Forceio. O Forceio pulou de quinto pra segundo. Gente, cadê essa caralho desse jogo infantil? Ilha dos Gatos. Aqui é do Evo. Cadê? Passa do Evo pra cá. Ó, entre linhas, Fabrício. Entre linhas. Vai descendo um pouquinho. Ó, depois do Expert. Depois do Expert, jogo voto popular, é o primeiro, segundo, terceiro. Infantil, Expert. Família designer nacional. Primeira fase, jogo família. Ah, não, mas o Seven Wonders foi quicado, né? Porque era a segunda edição, né? Foi quicado. Ele foi tirado da parada pra segunda fase. Então, o Forceio pulou da quarta posição pra segunda. Isso, hein? Porra, a goia do Gatos entrou. O Entre Linhas e o Etop ficaram de fora pra entrega dos Gatos. Vocês estão de sacanagem. Ó, só aponta aqui. Entre Linhas fez um sucesso cavalar nesse final de semana, no domingo lá. A gente jogou pra caralho o Entre Linhas. Eu joguei dois partidas, mas a rapaz ainda jogou pra cacete. Joguei quatro seguidas. Isso aí. Quatro, cinco seguidas. Etop, Homem Batata, Project L. Project L já fica na frente ali dos Gatos fácil. Mas tudo bem, tem gato aí, ganhou moral aí, né? É. Rômulo foi sucesso na joga de domingo. Porque ele é cooperativo, é muito maneiro. É muito maneiro. O Rodrigo, o Rego e o Leandro. É. Ficaram malucos. Ficaram malucos. Eles chegaram a jogar só os dois. É, jogaram... Eles foram pro cantinho jogar só os dois. Os dois ali, ficar confabulando ali. O Seven Wonderson foi pra final porque disse que não mudou nada. Alegaram que era só um reprint, era um remakezinho, um reskin da parada. É, mudou nada. A regra realmente não mudou, não. Mudou foi algumas cartas lá e tal. Pois é.